Muito obrigada, viu? Fez uma pra ser lembrada Cadê meu lanche? Muito obrigada, viu? Mais obrigação Raspadinha, limpinha Vem pro morro do sapo Raspadinha, raspadinha Raspadinha Vem, vem pro morro do sapo Tchau de maçã, só gata na van Meu mano, pergunta se tá bom de açougue Ela é minha fã Uma suça de yang Calcinha, ela tira Que é minha assinatura A noite tão quente, meus mano Presente, é espaço da frente Mexe, eu sou uma cura E manda pra... Que festa, na moral Que festa Olha isso, cara Olha a estrutura Não, vocês estão entendendo o tamanho desse palco Vai lá, vai lá, vai lá Que eu vou fazer uma mídia tua Vai, vai, vai Vai, amiga, vai Amiga, não M, não M, não M Arrasa, 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 arrasa Conhecemos uma nova cultura Vivenciamos novos hábitos Descobrimos uma cultura milenar Muitos, mentos, mentes, histórias fantásticas Uma grande torrida por ela A soltura de um trono de um brilhante Somos um trono de um brilhante A nossa força E o desenho de viver Sobre ser mimada Olha aqui O que esse lindão acabou de me mandar aqui Porque eu falei Vem conhecer mais depois Eu falei, pô, tô indo embora de Balorizando Sem comer pão de queijo, eu tô puta E ele me mandou um pão de queijo aqui no quarto Na tela Não, vocês estão entendendo tudo que tá quentinho Não Eu vou comer pão de queijo Nossa Que isso, ele é recheado Não sei se tem recheado Eu só sei que é muito bom Muito bom Muito bom O que é poder coça e amor Ô Fifi, não, porque a Fifi não basta só ficar na janela não, a Fifi quer que abra a janela, pronto Fifi, abri, tá aberta, tá aberta a janela Fifi Pronto, ó, que tem que abrir a janela pra cuidar da vida dos outros, vou te contar, viu Olha isso O fofoqueiro, fofoqueiro, o fofoqueiro, o fofoqueiro, o fofoqueiro, cuidador da vida dos outros Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar O que que foi, ó? Você já tá triste? Ah, vem fazer o que eu não quero Tem um abuso no relacionamento, abuso psicológico, eu sou obrigado a vir na feira Eu não queria vir na feira, porque eu sabia Aí, ó Olha o que foi, se dá pior, cara, é mais caro aqui Você acha isso bonito? Eu acho Você acha certo? Eu acho Acabar com o salário de marido numa feira de domingo, bicho O marido serve pra quê? Pra ser feliz A gente também merece Ser feliz fazendo a esposa feliz O marido serve pra quando eu queria vir na feira de domingo, como eu fiz Você vai vir na feira de domingo, assim você vai vir na feira de domingo, então eu vou vir na feira de domingo Se inscreva no canal. 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 Acabou.